E salve, salve seus loucos, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Online E agora trazendo aqui pra vocês um método pra você pegar o carro do amigo liberado pela Rockstar Galera, e não é clickbait, realmente esse método é liberado pela Rockstar Foi a Rockstar mesmo que implementou esse método Galera, o que que acontece? Muita gente já sabe disso, quando lançou a nova geração O pessoal tá sabendo que você pode comprar o carro do seu amigo, com as melhorias do seu amigo Então, é assim, se o seu amigo tiver um carro modd, você vai poder comprar o carro modd do seu amigo É isso mesmo galera, então assim, foi uma grande sacada da Rockstar aí Ela viu que a galera gosta muito de carro modd, ela aproveitou e já implementou isso na nova geração Você vai ter que gastar um dinheiro, porém, se você viu um carro modd de um amigo ou de algum jogador Você pode pedir pro cara, e se o cara quiser, o cara pode vender o carro pra você E é assim, o cara vai vender o carro pra você e você vai ficar com uma cópia do carro E o cara com uma cópia do carro também, tá bom galera? Vou esperar que meu amigo chamar aqui o veículo modd que ele vai passar pra mim Na verdade, é um amigo, é eu mesmo passando pra mim Enfim galera, eu tô gravando agora no PS5, tá? Isso vai funcionar no Xbox Series X também E Series S Não vai funcionar no Xbox One e nem no PS4 Na antiga geração, só funciona na nova geração, tá bom? Porque você vai precisar, pra fazer esse método, você vai precisar ter completado a corrida do HAL Aquela corrida que tem lá em cima, perto da boate, lá em cima Depois vocês procuram no minimapa, vocês vão achar aí Se vocês não fizeram ainda, o ícone do HAL Beleza? É simples, tanto quem vai pegar, como quem vai passar, precisa ter a corrida Do mais é isso, você vai precisar ter a corrida do HAL Depois disso, é só pedir pro seu amigo chamar o carro Depois disso, você entra com o seu amigo Assim, você vai entrar no evento, ele vai estacionar o carro em qualquer lugar E ali no evento, é só você aproximar do carro Que vai estar a opção pra você comprar as melhorias do seu amigo, tá? Você pode pegar quanto carro quiser Porém, galera, o preço vai ser o mesmo preço de você comprar um carro na loja, tá bom? Então, ó, ele vai passar pra mim aqui esse Dominator GTX Esse aqui tá top, tá? Vou mostrar aqui pra vocês que ele tá com placa em Ancton Enfim, a única coisa é que ele vai gerar uma matrícula diferente, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês que esse aqui tá com placa em Ancton E o nome que tá na placa Quando eu pegar o carro, quando eu comprar esse carro Vai aparecer pra mim com a placa em Ancton Porém, tá vendo o nome ali? Não vai ter esse mesmo nome Ela vai aparecer uma numeração diferente lá Uma matrícula diferente, beleza? Então, é um carro como se fosse um carro novo Você vai poder vender ele normal depois Pelo preço de fábrica também, tá? Pelo preço, assim, quando você compra um carro Exemplo, o carro custa 2 milhões Quando você vai vender, ele vai valer lá 1 milhão e meio Enfim, tá? Não dá pra você ganhar dinheiro Você vai pagar mais caro e vai vender mais barato Mas, porém, vai ser a mesma coisa de você comprar um carro Algum carro do jogo, tá? Então, entra com o seu amigo aqui Vai entrar aqui no evento E, galera, básico Chegou dentro do evento Lembrando que se você não tiver a corrida do Raul Não tiver feito aquela corrida lá O desafio do Raul lá Aquela corrida de 8 minutos Não vai dar pra você comprar o carro Então, você vai precisar fazer aquilo lá E o seu amigo também, tá? Ó, beleza? Cheguei aqui, ó Vou descer aqui E vocês vão ver que já apareceu ali pra mim Comprar especificações de veículo Pessoal de Boni Boni Que é eu mesmo Eu vou comprar de mim mesmo Na verdade, da minha conta principal Entendeu? Então, eu vou passar Vou comprar da minha conta principal E vou passar pra essa conta Então, é simples, tá? E Assim que eu comprar Já vai aparecer Vai pedir pra mim Colocar ele em alguma garagem Tá? Vou comprar aqui pra vocês Ó, confirmar Confirmo com sim E já vou achar alguma garagem aqui Pra mim colocar ele Coloquei ali Beleza? Ele vai me dar uma mensagem aqui Daqui a pouco ele vai chegar A mesma coisa Do mesmo esquema Que acontece Quando você compra um carro Do jogo Bom, galera Eu vou sair com o carro E vou chamar o meu carro Pra vocês verem E assim que o meu carro chegar Eu vou mostrar pra vocês A diferença que ficou Entre um e outro E isso foi uma grande sacada Da Rockstar, galera Por quê? Porque ela observou Que muitos jogadores Gostam de carro modificado E ela aproveitou isso Pra já ganhar aquela graninha Como sempre, né? Então, assim, galera Queria já deixar um salve também Pro presidente Ele que deu a dica Tá Chegou aqui, ó Vou chamar Deixa eu devolver esse outro carro Meu aqui Também é um carro modificado Vou devolver esse carro E vou chamar o outro, né? O meu outro carro Esse carro que eu peguei agora, né? Do meu amigo Pra mostrar pra vocês Que ele é igualzinho Só vai mudar mesmo A numeração da placa Galera Lembrando que essa conta aqui Tá pra venda ainda, tá? É O telefone Se você tiver interesse Em comprar essa conta Vai estar na descrição Já vai ter 10 carros modificados Sem contar que ela vai ter 200 milhões Enfim Uma continha top Quer mais informação? Só chamar no zap ali, galera E galera Qualquer coisa Deixa aí no comentário O que vocês acharam Dessa jogada da Rockstar Galera Vou chamar o carro aqui Vou dar aquela adiantadinha E já volto E já volto Que bom, galera Aqui, ó Os carros estão Praticamente idênticos Só vou mostrar aqui A questão da placa Tá bom? Vou mostrar pra vocês Que muda mesmo É só a numeração da placa Do resto O carro É igualzinho Tá vendo ali Aquele ali é original E esse aqui É a minha réplica perfeita Beleza, galera? Igualzinho Toda essa tunagem Normal Igual tá a tunagem Do meu amigo A tunagem vem pra mim Beleza? Roda, enfim Pintura E era isso, galera Espero que vocês gostem Não se esqueçam de compartilhar o vídeo Pra dar aquela força pro canal Se não for inscrito no canal também Já aproveita e se inscreva E é claro Deixa aquele like Que ajuda demais, galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais E até mais E até mais E até mais E até mais